E os cara tá metendo ali os cabelos na sabedoria Fica no vídeo aí, vocês vão ver o projeto Barramentozinho galera, que a gente vai usar lá na saveiro Olha aí, a espessura Eu acho que aqui deve ter um centímetro de barra O menino deu uma escariada no fundo pro parafuso entrar um pouco mais pra dentro Positivo e negativo Vamos lá que eu vou mostrar qual é a bateria que a gente tá usando no projeto da saveiro A gente vai usar aqui a ZTEC É uma bateria de 105 amperes Vamos ver aqui, cadê, cadê? Peso, 12 volts Tensão Aqui não vem falando Não sei onde é que tá não Mas é essa Representação, Hernani E áudio Representante da Zeta Ele é o fornecedor da ZTEC É distribuidor em Goiânia Tá fornecendo aqui na Deboche Brasília e pra saveiro do Pedro Então a gente vai estar usando 11 baterias dessa Aqui no projetinho do Pedro Olha lá o buraco, como é que ficou O que que tu vai passar ali, cabeçudo? Vou passar um couro de cobra aqui pra evitar os cortes do fio na lata Toca Olha o material Você é o que? Couro de cobra Couro de cobra O couro do Luciano Já checei aí, rapaz Olha lá O mec vai passar o acabamento na lata lá Pra não corroer o fio Cortar o fio O Luciano já trouxe os fios do alternador pra trás Luciano, esses fios aqui é do alternador, né? Tá no telefone Chama, Antônio Aqui é flexolda, meu fio Ó, predial Olha o jeito que o bichinho dobra Olha lá Molinho Lá o moleque vai dar o acabamentinho A gente vai colocar os barramentos aqui Bateria ZTEC, vai Chama Projetão aí, já começamos Vou mostrar aqui pra vocês o que já foi feito no carro Olha lá Aquela lixada toda Era pra gente passar a afiação aqui da caixa de bateria Lá pra dentro do carro Olha aí, ó Como é que ficou o serviço, pessoal O Luciano pintou aqui a partezinha azul Deu o acabamento Colocou a borrachinha ali na lata Pra não cortar a afiação O auxiliar já tá aqui, ó Os meninos já mantearam a porta Já tá tudo manteado Máquina de vidro invertida O Luciano tá terminando o chicotezinho ali do outro lado Deu uma organizada aqui já Ah, vou mostrar pra vocês A caixinha de barramento Cadê aqui a chapa? É assim, ó Bota aqui Tem uma tampa A tampa ninguém trouxe Tem uma tampa Mas a chapa aí, pessoal A grossura aqui é a chapa Deve ter Um centímetro de cobre Aqui já O porta-modo tá ali A gente vai fazer um ajuste nesse porta-modo Porque trocou os módulos do grave A gente vai dar uma mexidinha nele Estamos usando aí Na energia ZTEC Bateria ZTEC Queria mandar um abraço lá pro Hernani Um abraço Hernani Zeta Audio E Audio Que é o 69, pessoal A gente vai tá usando A linha Stark Nesse projeto São os Stark De 300 RMS A gente vai tá usando Então todo o projeto Tá nos Stark De 300 RMS A caixa tá aqui, ó Isso aqui é o acrílico ali da porta Vou tirar aqui Vou mostrar pra vocês Aqui tá a caixa A gente colocou o nomezinho Da Deboche de acrílico Aqui no fundo Fizemos um vazadinho No nome Deboche aqui Outro vazadinho aqui E o responsável pelo polimento Foi Pata Deides Samuel Santos Não, o melhorzinho que tá tendo aí Vou pagar o pau Que o moleque sabe trampar Olha o dono do carro aqui Ah, olha isso aqui O Pata Shop É uma nota de 50 É uma nota de 50 Que tava ali Ele pegou A culpa é de quem Pata? Não, eu acho que ele devia mudar De Pata Shop Pra Galinho e Garnizé Galinho o que? Garnizé Que eles estão aqui Desse não tem É uma chupata mesmo Tá aí, colocamos o nomezinho recortado aqui A moldurinha dessa peça tá ali, ó Deixa eu achar aqui, ó Colocar ali pra vocês verem Só pra dar um spoiler Essa pecinha vem aqui, ó Dupla Coloridinha É um monstro, hein? Mas tem que mexer o negócio a bordinha Aí é Destruir tempo Você coloca fogo no lugar É trampo, é trampo, é trampo Olha aí, ó Caixa de grava No outro vídeo eu tinha explicado, né? A gente fez um serviço aqui nos dutos Pra gente não tá cortando o duto Então, caixa com batida de pedra na interna Batida de pedra e fibrada na externa Toda na batida de pedra e na resina Tanto dentro quanto fora Fala aí, Claudinho Você gostou de fazer o carro? Cara, é um privilégio E uma responsabilidade Nada, nós somos de boa Primeiro carro que eu monto na vida Nunca montei um carro Nunca Por isso e por várias outras coisas Já conheço um milhão de carros aí O Brasil inteiro E hoje no campeonato tem um brinquedo, né? Tem que ter aí Vou tocar o telãozinho Pedro Neiva é responsável pelo Campeonato do São Brasileiro Rebaixado Ela é o Google Peppa Pig Brincadeiras à parte Então é responsável pela Monster Auto-Falantes Aqui na Deboche Brasília E Pedro Neiva Também tem Uma empresa de venda e revenda De alto-falantes Lá na Estilo Dub Shop No qual A Stark É que a gente está tentando Fazer a parceria aí De forma Branda, né? Sem brigar com o nosso amigo da Monster Nós somos parceiros É isso aí Não existe não Mas eu vou tomar uma caneta nele Quem falou que eu tomo uma surra de Monster Não dá? Tá com a caneta Vai A risadinha A risadinha Tipo assim Não Olha pessoal A gente está falando dessa marca Responsável também o Osni Deve estar aparecendo por aqui Ele vai vir dar um upgrade aqui também no projeto Os meninos estão ligando os LEDs aqui na forro de porta Vandy USB farol espumosinho estourado Estamos ligando aqui o LEDzinho A gente vai fazer uma iluminação diferente nesse projeto Não vai ser como a gente estava fazendo nos outros A gente vai fazer uma iluminação diferente Forrinho de porta também na batida de pedra traseira A gente deu o acabamento Tanto na parte interna quanto na externa O luzeiro está terminando ali o chicotezinho do fio É macho galera Vocês não tem noção Do tanto que é Difícil esse projeto Deixa eu dar mais uma volta no carro Para ver se Ah Tem a tampa Eu só vou conseguir terminar de dar o acabamento aqui Quando a gente colocar a caixa Mas aí o Luciano vai fazer o circuito da fiação aqui E aí eu estou esperando ele Então Só um review aí para vocês verem o projeto De como está ficando a saber Olha lá o Gino D10 Gino D10 Gino D10 está na missão na caixa aqui Está fazendo o que? Ei maluco Ei maluco doido Isso é o que? Isso é caixa de sapato Três caixas numa para formar 14 graves Quantos? Três numa Para fazer quantos graves? 14? 14 graves num golzinho quadrado Não Eu sou um leitor Vamos Botei os 14 Mas se quiser vender o madeiramento Tu vende Ainda aproveita em outro Top Três caixas Chama Aí pessoal Caixa dividida Isso aí é coisa de gênio louco Gênio D10 Eu achei que ia dar para entrar Que nem o padre Os 10 Lá pela frente Só 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 pensei Não deu 21 Mas está aí Projetão diferente Com o 14 Dentro com o 4 Vamos Vamos trazer um vídeo Para a galera aqui do canal Para a gente explicar Desse projeto Por que que é 14 graves de 10 E por que que você fez a caixa dessa forma Então estamos devendo Não sei se é o próximo Mas Daqui para frente A gente vai fazer alguns videozinhos E aí eu vou falar Vou explicar para vocês Por que que é 14 graves de 10 Nesse carro E por que que o gênio construiu Esse projeto dessa forma Que ele está fazendo Vai ficar esparrado Golzinho quadrado Golzinho é zerado Não sei de quem é o carro Mas o golzinho é filé Fundo de Porto está fazendo aqui também Quem está fazendo é os moleques Lá de Luciana Olha o madeiramento aí No azul Azul é bonito Então está aí Está verão Todo mundo engajado no projeto Todo mundo correndo Vamos ver se a gente consegue Finalizar esse projeto O mais rápido possível E é isso pessoal Vou ficando por aqui Aquele recadinho De quebrada Se você não é inscrito Aí no canal Já se inscreve aí Clica no gostei Deixe seu comentário Aí embaixo Não sai do vídeo Sem deixar seu comentário Fechou? Então Muito obrigado Que Deus abençoe a todos Obrigado por ter ficado Tanto no final do vídeo E eu vou ficando por aqui Fui